A Organização Mundial da Saúde pode classificar o Aspartame como potencialmente cancerígeno. O adoçante artificial é muito usado em refrigerantes, por exemplo. A conclusão sobre o Aspartame é da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, instituição ligada à Organização Mundial da Saúde. O anúncio deve ser feito em 14 de julho, mas foi antecipado por uma agência de notícias internacionais. O Aspartame é um dos adoçantes mais usados no mundo, presente em refrigerantes dietéticos e também em chicletes e outros produtos. O vazamento da notícia gerou respostas também das fabricantes de bebidas. A Associação Internacional de Adoçantes disse que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer estava agindo com base em pesquisas amplamente desacreditadas e que a notícia poderia gerar confusão entre os consumidores. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou que realiza avaliações periódicas de segurança alimentar e que acompanha os estudos internacionais. Então, para explicar como esse adoçante influencia na nossa saúde, também fazer uma análise sobre a mudança da nossa alimentação nas últimas décadas, quem chega aqui no Conexão é a Daniela Borges, nutricionista. Seja muito bem-vinda, Daniele. Eu começo perguntando justamente sobre os adoçantes. Não é de hoje que muitos são criticados e existem vários, mas de fato, o que a gente pode afirmar? É apreciar com moderação? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu parto do princípio de que nada, né? Hoje a gente tem a ciência aí para tentar comprovar alguma coisa, mas a gente não tem 100% certeza de tudo que a gente fala em termos de biologia. A gente, a mesma história lá do ovo de antigamente, né? O ovo faz mal, o ovo faz bem, como é que é? Então, assim, a gente não consegue ainda ter 100% certeza de que alguma coisa pode causar câncer ou não. Esses estudos estão sendo feitos há anos já, então eles começaram a ver a possibilidade que talvez o aspartame, principalmente, poderia ocasionar câncer, estar ligado a doenças relacionadas ao câncer. Porém, a gente ainda não consegue dizer 100% é nisso, afirmar. Mas o que é... Daniele, a gente vai reconectar com você por uma questão de áudio. Mas enquanto a gente faz essa reconexão, o Heródoto Barbeiro, o fato é o seguinte, né? Essas pesquisas são fundamentais, ela levantou a questão do ovo, uma época falam que o ovo faz bem, outra época que faz mal. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente prestar muita atenção, porque existe... Os adoçantes talvez não ajudariam tanto a pessoa que quer emagrecer. Muita gente, às vezes, consome pensando que vai poupar caloria, mas até isso é questionado, viu, Heródoto? Agora, Kelly, veja o seguinte, já está divulgado o impacto em cima dessas marcas, da Coca-Cola Zero, da Pepsi e da 7-Up, está em tudo quanto é lugar do mundo. E suponha que isso aí não se confirme. Imagina o impacto que teve em cima dessa empresa, essa divulgação global, de que o aspartame é potencialmente prejudicial. E ainda não se tem uma conclusão final sobre ele. Pois é, como a Daniele, que já voltou com a gente aqui, estava nos explicando. Agora, Daniele, um outro ponto também é sobre esse uso, às vezes, excessivo de vários adoçantes, não só do aspartame, para quem quer emagrecer. Mas, efetivamente, eles ajudam no emagrecimento ou não? É aquilo, né? Como a gente está falando de artificial, a gente está falando de processado, em relação à saúde, né? Que a gente estava concluindo, não é legal, não é interessante você estar usando sempre alimentos processados. Isso, sim, questão de saúde e até estética também. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Só que, em relação ao emagrecimento, se a gente for comparar o adoçante com o açúcar, na verdade, o adoçante talvez tenha um impacto menor. Vai depender de marca de adoçante para adoçante. Mas, o adoçante, ele normalmente, ele não tem calorias que contabilizam ali na sua dieta. Então, uma pessoa que está querendo emagrecer, ela precisa consumir menos calorias. Então, talvez ele não tenha esse impacto tão negativo, se ela estiver contabilizando certinho ali a quantidade de calorias que ela vai consumir no dia. E se esse adoçante não tiver calorias, né? Aqueles adoçantes que têm zero calorias, por exemplo. Agora, o açúcar já não. O açúcar, ele já tem, cada grama dele, 4 quilocalorias. Então, você está adicionando. Quem toma ali 5 cafezinhos no dia, se você está consumindo ali pelo menos 10 gramas de açúcar no dia, se fizer a conta aí, você já está consumindo uma quantidade maior de calorias. E aí, pode impactar quem está querendo emagrecer. Sem contar que o açúcar também é um industrializado. A gente também está falando em um malefício aí para a saúde. Então, a gente acaba ficando meio que numa sinuca ali de escolhas do que é melhor para a saúde, para a estética. O industrializado, que o adoçante vai ser, o açúcar, que também é um industrializado. Então, eu acho que nessa hora eu optar por não usar, não utilizar. Quanto mais você conseguir ter uma alimentação sem utilizar esses industrializados, esses aditivos artificiais, melhor para a sua saúde e melhor para a sua estética. Bom, então, obrigada, viu, pela explicação. Acho que com saúde não se brinque e a alimentação realmente é fundamental. Acho que um desafio, né, Daniela, é a gente tentar fazer como antigamente, como as nossas bisavós. O que elas comprariam se entrassem no supermercado hoje, né? Obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.